Olá, pessoal. Outra pergunta aí da série de mitos sobre as certificações internacionais é os exames de Cambridge expiram? Essa é uma pergunta muito delicada que a gente tem que responder com muita responsabilidade. E aí, aqui, a gente tem que ter uma diferença muito clara entre dois tipos de certificado. Existem uma série de certificados que são multiníveis. O que é isso? Eu posso ir lá, independentemente do meu nível, ir lá e fazer aquele certificado. Exemplo, IELTS, TOEFL, TOEIC, Língua Skill. Ou seja, ele é pensado em multinível, ou seja, desde o nível mais elementar até o nível mais avançado. Como ele parte desse pressuposto que ele tem que avaliar diversos níveis, a tendência é que o mercado já coloque uma validade nele em média de dois anos, o que pode variar de instituição para instituição. Agora, os outros certificados já são diplomas. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um PET ou um FCE, eu já tenho que ter aquele nível específico de inglês. Ele não é multinível. Aí, é a tendência de ter uma durabilidade maior. De novo, ele é um diploma. O diploma não expira. A questão é que o mundo está ficando cada vez mais competitivo. Uma determinada instituição pode pegar ali o seu diploma, seja o seu diploma de inglês, de graduação, do que foi, e falar assim, aqui, isso aqui está um pouquinho já antigo. Você tem alguma coisa aí mais recente que mostra que você continuou se preparando, se certificando, se qualificando? Nada, isso não vai ser diferente para os exames de Cambridge, tá bom? Então, fiquem atentos.